Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nessa tarde de quinta-feira, os policiais e militares em patrulhamento pelo bairro da Nova Matão abordaram um rapaz de 23 anos na Praça da Abolição portando o LSD. Estou aqui ao lado do Sargento Aloysio. Sargento Aloysio, é uma droga pouco vista, né? É uma droga que não tem sido comum ser localizada aqui na cidade de Matão. Normalmente nos grandes centros, isso daí já é uma coisa bastante utilizada, muito reconhecida. Muito pouca gente conhece esse tipo de droga da forma que ela se apresenta. E nessa tarde de quinta-feira, a equipe do soldado Miguel e soldado Menezes lograram êxito aí na abordagem a um indivíduo que se encontrava na Praça da Abolição e localizaram dentro de sua carteira uma quantidade considerável dessa droga. E conversando com esse indivíduo, ele ainda confessou que portava uma outra quantidade de drogas, desta vez maconha, na residência dele, onde foi realizada a diligência e localizados dois tabletes de maconha que deve, ainda não foi pesado, mas deve ficar entre 50 e 100 gramas dessa droga. Diante disso, ele recebeu a voz de prisão, foi conduzido aqui para a delegacia do município, onde será autuado em flagrante e posteriormente recolhido ao sistema prisional. Muito obrigado, sargento. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Processo.